Música O eterno Kau Kau está sim no meio de nós Um beijo onde você estiver Grande Guerreiro Kau Pode aplaudir mais Ele merece muito mais O protagonista Foi ele o criador Do confaná, Kibi Foi ele o idealizador Vamos nessa Faná, Kibi Fundada em 15 de maio De 1999 Dirigente Sérgio Almeida Marques Corregente Isaac da Paz Coreógrafo Charles Clay Diego Araújo E Caio Mó Tarique Figueiredo Agradecimentos A Prefeitura A Secretaria de Saúde A Secretaria da Educação A Secretaria de Infraestrutura A Secretaria de Transporte A PM A Guarda Municipal E a todos envolvidos Direta e indiretamente E para o aplauso de vocês A Anfitriã !' A Secretaria da Educação A Children de другой A Secretaria de Infraestrutura Da Êxon A Secretaria de Infraestrutura A Secretaria de Infraestrutura A Secretaria de Infraestrutura Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.